Beleza galera, hoje estamos aqui com a Patrícia, a Patrícia ela tem sua composteira em casa e ela vai ensinar pra gente hoje como fazer aí aquela composteira aí na sua casa também pra você tá fazendo aí o seu próprio churume e colocando aí nas suas plantas Patrícia, explica pra gente como a gente consegue fazer em casa uma composteira igual essa que você tem aqui Seguinte, vocês podem, primeiro, boa tarde galera, tudo bom, prazer tá aqui no canal Seguinte, vocês podem pegar três tambores, pode ser assim, desses quadrados, assim, pode ser mais ou menos assim Tambores que vocês compram em qualquer loja especializada em produtos de PVC, de plástico, produtos de limpeza também Ou vocês podem pegar aquela, aquela balde de tinta de plástico que foi usada, que tá sendo utilizada pra balde de roupa Você pode pegar ele, você vai fazer o que? Você vai pegar, tampar ele Vai fazer furos na tampa, você fura a tampa toda, coloca um em cima do outro, desde que o fundo e a tampa, a furação esteja casado Ou seja, um, você vai colocar um sobre o outro e vai furar os dois ao mesmo tempo Pra que todo resíduo, todo churume, ultrapasse por ele e também seja um caminho pras minhocas Você vai colocar um em cima do outro No terceiro, que é esse último, você vai colocar uma mangueirinha, uma torneira Essa torneira você compra em casa de produto, de material de construção Então, você vai pegar uma furadeira, uma furadeira com furo circular, serra circular Ou você pode pegar, fazer um furo, faz um furo com ferro de solda E aí você alarga ele a ponto de ultrapassar o cabinho da torneira Você vai fixar essa torneira, porque aqui é onde você vai soltar o seu churume Então, você vai ter essa daqui, vai ser a de coletar o líquido Aqui vai estar uma caminha de minhoca e aqui outra caminha de minhoca Geralmente, o que nós fazemos? Nós deixamos duas caminhas de minhoca Quando você começa a fazer esse processo de compostagem Você deixa uma caminha, você compra minhocas californianas No site da Morada da Floresta, geralmente tem Foi de lá que eu consegui essa composteira Mas você pode conseguir minhocas californianas Em locais agrícolas que vendem produtos naturais Para a agricultura também, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar uma caminha, porque ela já vem um humus com um monte de minhoca E você deixa bem espalhado no fundo da sua composteira Então, você vai deixar uma caminha Aqui eu tenho bastante cama Então, você vai deixar uma caminha bem funda Toda a sua composteira, todo no fundo Tanto do primeiro quanto do segundo Você pode fazer quantos andares você quiser De composteira Você pode deixar um só também Não tem problema, tá? E aí, toda vez que você for fazer uma ação Que vai ter algum descarte de resíduos Você coloca dentro da composteira Encheu um pouquinho Você controla a umidade dela Com um pouco de serragem E aí, você vai fazendo isso Na hora que o primeiro tambor seu estiver cheio até a boca Você pode tirar todo ele Bota ele para baixo Para ele estar vazio E sobe o outro para o outro encher E aí, você vai transferindo de um para o outro Até que nunca mais você vai ficar sem substrato Você pode doar, você pode fazer o que você quiser E eu tenho uma dúvida As minhocas passam de baixo Perdão, de cima para baixo, né? Porque as de baixo, elas não sobem Sobem Elas sobem Como elas conseguem subir? Elas sobem pelas laterais Ah, pelas laterais Elas andam bastante Elas andam na laterais Andam, andam bastante E através dos furinhos Então, por esse motivo Os furinhos aqui embaixo Tem que ser casados Isso, tem que ser casados Para elas transitarem O que acontece? Quando um está cheio Você desce ele Você põe o que está mais vazio para cima Você vai voltar a alimentar Essa parte dessa composteira Elas vão sentir o cheiro de comidinha nova Elas vão começar a subir tudo Para fazer essa compostagem, entendeu? Para se alimentar Entendi Então, assim Aqui tem muito ainda Porque elas ainda não subiram Subiu uma ou outra Logo mais, esse daqui vai estar vazio Quase de minhoca Vai ter uma ou outra ainda E esse daqui vai estar cheio Quando esse daqui encher até a boca Eu vou descer ele E vou subir esse que está mais cheio E aí começa a encher de novo E aí eu começo a encher de novo Ah, as duas estão cheias Vou começar a fazer o descarte O que eu faço? Eu deixo elas abertas Sob o sol Deixo abertas bastante tempo Elas vão descer Elas vão procurar um lugar escuro Aí você começa a raspar Ah, entendi Então o que faz as minhocas descerem É a luz Então quando ela vê a luz Ela começa a descer para baixo Isso E aí quando descer todas as minhocas Aí você pega o resto que sobrou aqui É, você pode E aí você pode descartar Pode descartar, doar, colocar nas plantas Toda vez que você for colocar O substrato nas plantas Isso você pode colocar Inclusive É, uma vez por mês Você pode pegar um pouco de humus puro E polvilhar em cima das suas plantas Você pode fazer isso Sensacional Aí ela vai liberando Conforme você vai jogando água Ela vai liberando Ou você pode a cada três meses Afofar a terra bastante Coloca o humus Afofar mais um pouco E aí você Você joga Pode mostrar para a gente o segundo Para a gente ver como que está Esses aqui estão vazios Está vendo? Porque eu quis liberar logo Esse daqui Para colocar Coisa nova Para não ficar muito pesado E aí você colocou a serragem em cima Para controlar Isso, para controlar a umidade Você vê aqui Essa serragem eu comprei Porque eu não consegui Comprar na madeireira Mas geralmente Eu compro na madeireira É mais barato E é da mesma qualidade Entendeu? Você pode comprar na madeireira mesmo Sai mais em conta Aqui tem menos minhoca Agora tem menos minhoca Do que nesse aqui? Esse daqui ainda está com bastante minhoca Porque as minhocas ainda não migraram ainda Não subiram todas ainda Uma ou outra já subiu Inclusive uma já ficou até aquele Ela estava de baixo Bacana E aí depois Detalhe que você estava explicando aqui Para a gente em off Ela não coloca Galera Vocês vão ver que incrível Ela disse que não acrescenta nada de água Nada de água Essa unidade é do próprio resíduo Do próprio alimento E olha isso Levanta aqui para mim Para a gente ver Olha a quantidade de chorume Olha aí Lotado E esse chorume Já está praticamente pronto para uso Você vê que ele não tem cheiro de nada Não tem cheiro de nada Não tem cheiro Olha a coloração dele Ele parece um chazinho Olha Olha aí Está vendo? Parece um chá Está vendo? É cor de chá Só não posso ir assim Você colocar no vidro de Coca-Cola Vocês tirem o rótulo, tá? É mesmo Uma coisa para vocês manterem também o chorume Com essa qualidade Sem ter cheiro ruim Nada É porque enquanto ele está aqui protegido Ele não tem cheiro, tá? Se ele ficar fora desse sistema que ele está aqui E você deixar ele debaixo de sol Ele vai começar a ter um cheirinho ruim Para não ter isso Se você não tem como utilizar todo o teu vidro de uma vez Você coloque ele Especifica na garrafa Biofertilizante E aí vai estar lá A guardadinha na sua garrafa Dentro da geladeira Você pode manter ele dentro da geladeira Ah, dentro da geladeira Ele vai continuar mantendo as propriedades dele Ou você usa todo Eu aconselho Toda vez que você pega Você usa ele todo Tá? E assim E assim, olha cá Esse jeito aqui Ela já garantiu o meu aqui Dois litros Para a gente colocar lá Nas nossas parreiras de uva Vocês vão ver o resultado aí Aqui deve ter mais ou menos uns 30 litros E lembrando que a concentração Está altamente concentrada, galera Quando vocês fizerem, né? Então você dilui aí Quando você for aplicar nas plantas A proporção de 1 para 10 Para não ter problema de queimar suas plantas Ou agredir ela de alguma forma Então é isso aí, galera A composteira para você montar na sua casa E criar o seu próprio aí, ó O seu próprio nutriente aí Para as suas plantas Aqui, ó As minhocas aqui, ó Vamos ali, ó Olha que coisa mais linda isso Olha isso, gente Olha que coisa rica Que solo rico, olha Exatamente Show de bola Maravilha Foi aí, dica aí Da nossa Nossa amiga aqui hoje Que resolveu mostrar Sua composteira aí Aqui no nosso canal Quer deixar uma palavra final aí Com a vontade aí Gente, quero agradecer A todos pela atenção Esse é o meu pequeno recanto, né? Eu gosto muito de plantas Gosto muito de animais E natureza é vida Comer comida de qualidade também Faz muito bem para a saúde Ainda mais coisas assim Bem naturais, tá bom? Tudo de bom para todos aí E um ótimo começo de ano É isso aí, valeu Um abraço Ah, já ia esquecendo Não esquece de deixar o seu like aí No nosso vídeo Se inscreve no nosso canal Para mais dicas aí Da agricultura orgânica aí Tá bom? A gente se encontra no nosso próximo vídeo Tchau